Febre amarela, fim de semana com pontos de vacinação lotados aqui em Campos. Mais de 23 mil pessoas já foram imunizadas. O cronograma de vacinação segue com algumas alterações. Confira. Muita gente enfrentou fila para se vacinar contra a febre amarela em Campos. Os pontos de imunização ficaram lotados durante todo o fim de semana. Segundo dados da Vigilância em Saúde, nos dois primeiros dias de vacinação em massa, foram imunizadas 23 mil 898 pessoas, sendo sábado 10 mil 126 vacinados e no domingo 13 mil 778. A vacinação segue ao longo desta semana, mas com algumas modificações nos postos de atendimento. A Vigilância em Saúde de Campos informou que a partir de segunda-feira, a imunização contra a febre amarela em travessão acontecerá somente na Vila Olímpica do Distrito, das 8 da manhã às 4 da tarde. Já na UEMF, o local foi transferido do Hospital Veterinário para o ginásio do Centro de Ciência do Homem, o CCH. Então, a partir de agora, a vacinação ocorre nos seguintes postos. De acordo com a estratégia montada para este período, durante a semana, todos os postos citados estarão vacinando. Já nos fins de semana, serão apenas seis. Fundação Rural de Campos, Fundação Municipal de Esportes, UBS da Penha, Vila Olímpica de Travessão, Vila Olímpica do Parque Guaruz e Ginásio do CCH na UEMF. As pessoas devem comparecer aos locais munidos de carteira de identidade, comprovante de residência e cartão de vacinação, principalmente os menores de idade. A vacina é destinada a pessoas entre 9 meses e 60 anos, obedecendo as indicações do Ministério da Saúde. Pessoas com doenças como câncer, HIV positivo, alérgicos à proteína do ovo e à gelatina, que fazem uso de medicamentos como corticoide, gestantes e mulheres que estão amamentando não podem tomar a vacina. Além da vacinação na área urbana do município, a vigilância em saúde permanece com bloqueio vacinal nos distritos com áreas de mata. O bloqueio segue nesta terça-feira em Ibitioca e nos dias 22, 23 e 24 em Morro do Corpo. E a vacinação em massa também segue esta semana em Macaé. Mais de 110 mil habitantes já foram imunizados. Segundo a Prefeitura da cidade, até que a nova remessa de doses seja enviada pelo governo do estado, a estratégia adotada será a de aplicação mediante senha. Estão sendo distribuídas 200 senhas por turno, às 8 da manhã e às 2 da tarde, nos seguintes locais, nos prontos-socorros da Imbetiba, no pronto-socorro do aeroporto, na unidade de pronto-atendimento do Lagomar e no Hospital da Serra, no Trapiche.